Larissa, e como vão ser as sessões de terapia da Vantinha? São ordens do tribunal. A escola tem um convênio com uma terapia ou tem gelicó. Pode ir duas vezes por semana. Ouviu só a minha nuvenzinha escura? Você está em ótimas mãos. Veremos se ela vai sobreviver à primeira sessão. E as anotações da psicóloga da ex-escola? Senhora Brownstein. Teve um colapso nervoso após a nossa última sessão e teve que tirar uma licença. Antes de continuar o vídeo, eu queria dar um recadinho pra vocês da Ikeopt. Você já ouviu a história do homem que em 2010 comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins? Do jeito que o bitcoin está caro hoje, você deve estar se perguntando Pô Kevin, mas quanto que deve ser 10 mil bitcoins hoje em dia? Calma que já já eu falo. Basicamente, esse cara que comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins poderia comprar hoje em dia duas pizzarias inteiras. Ele ainda ia ter de sobra mais de 200 milhões de dólares que é o que vale 10 mil bitcoins hoje em dia. Muita gente não sabe como usar a situação instável do bitcoin a nosso favor. Mas a Ikeoption pode ajudar a gente a descobrir. A Ikeoption é uma plataforma de negociação online onde você pode ganhar dinheiro com forex, criptomoedas, opções binárias e muito mais. No caso do bitcoin é mais fácil ainda porque você não precisa necessariamente comprar o bitcoin mas você pode deduzir se o preço vai subir ou se o preço vai descer. E o que eu acho mais legal na Ikeoption é que ela é a plataforma de negociação online mais famosa do mercado. E por causa disso, ela tem uma comunidade enorme de youtubers que estão sempre fazendo vídeos diferentes de como você opera, como você investe seu dinheiro de forma a minimizar os riscos e quais são as melhores estratégias dependendo do ativo que você for negociar. E cara, é só você pesquisar e você vai ver a quantidade estrondosa de vídeo que tem da Ikeoption. Ó, e lembrando, por se tratar de investimento a Ikeoption é recomendada para maiores de 18 anos. Então cara, baixa agora a Ikeoption e já começa a negociar. Eu já uso, o link tá aqui na descrição. Recado dado então, bora voltar pro vídeo. Tentei fazer algo que parecesse um acidente. Tentei lhe dar alguma dignidade. Mas não, você não quis. O que está dizendo? Estou dizendo que eu quero um morto e quero seu dinheiro. Você não me ama? Seu amo. Olhe pra si mesmo. Você é um pesadelo, é um elo perdido. Não devia se casar, devia ser estudado. Você é uma coisa grande, estranha e idiota. Nenhuma mulher em sanguíntia poderia amá-lo. Nosso guia do além. Fechem os olhos e tenham as mãos. Ah, que força! Minha mão! A... A minha mão! Ela pegou a minha mão! Precisa ser de mensageiro. Eu posso falar com a Enid? Então me viro. Valeu. Eu sou... Lucas Walker, filho do prefeito. Terminou há pouco com a capitã de equipe Chris's Motors. Morenaça, que precisa repensar no pronciamento. Isso é assustador. Eu falei de fofocas e sigo sua turma no TikTok. Ah, é? E minha colega acabou com você. Duas vezes. Bandia Adams é sua colega? Claro. Caramba! Adorei o bizu. Mas a escolha interessante do par. Eu digo o mesmo. Não é o que parece. Ótimo, porque ele já tem dois xenzinhos na minha isca. Bandia, eu venho em paz. Que peninha. Eu trouxe a minha clava de dança. Do tipo medieval. Minha caneta. Não importa. Eu uso a tua. Novo trimestre? Bom golpe, mas o reflexo... é muito fraco. Adam! Querida! Amor! Querido! Cuidado! Golpe sujo, amigo. Nunca mais! Duvido que a Bandia se impressione com seus truques. Senhor Tó. Admito, você tá impressionada. Aqui é um lugar seguro, Vandinha. Um santuário onde podemos discutir tudo. O que está pensando, sentindo, sua visão de mundo, filosofia pessoal. É fácil. Eu acho isso aqui uma perda de tempo. Vejo o mundo como um lugar a ser aturado. E a minha filosofia pessoal é matar ou morrer. Então, por exemplo, quando alguém agrede o seu irmão, sua reação é jogar piranhas na piscina. Você conhece o ditado. Nunca trago uma faca para uma luta de espadas. A não ser escondida. Também achei a caverna onde conduziu as sessões para libertar o Hyde dele. Passou dos limites. Sabia que o Hyde pode ser violento e imprevisível? Ou o seu plano era internar o Xavier antes dele se virar contra você? Vandinha, você precisa de ajuda. Mais ajuda do que eu posso dar. Vai ligar para o Xavier? Para o juiz Reynolds. Vou recomendar que você fique em uma instituição psiquiátrica para menores em observação. Ah, por favor. Nós sabemos que eu ia comandar o lugar em uma semana. Nossa, se você continuar assim, vai acabar levando tudo. É sério. Pandas não andam em bando. Eles preferem a solidão. É legal. Saqueio fora sutil. Achei que devia estar no Peregrinos. Larguei enquanto a minha sanidade ainda estava intacta. Ah, é? Quer um café? Uma das muitas vantagens dessa tarefa maravilhosa. Na verdade, vim ver o Tyler. Eu disse que ele é encrenca. Duas vezes. Mas eu falo com quem eu quiser. É uma águia careca americana. Não estavam extintas? Agora estão. Agora estão. E aí. Porque você não disse. E aí. E aí. Cabo